Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Universe Sandbox 2. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer alguns testes aqui, eu vou judiar um pouquinho de Saturno, eu vou fazer diversos testes de colisões e outras loucuras com ele nesse vídeo aqui. Então antes de mais nada se inscreve no canal dos Escalapetites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá! O choque de Saturno com Mercúrio, Saturno que é um planeta gasoso e Mercúrio que é um planeta rochoso, sólido, então vamos ver bem o momento exato aqui desse impacto, vamos ver o que acontece com essa superfície gasosa de Saturno, vamos ver. Então tá lá, ó, vai acontecer o choque, vamos ver o momento exato, ó, e foi. Aconteceu ali o choque, portanto, de Saturno com Mercúrio. E agora nós vamos observar, né, as consequências aqui, vamos avançando um pouquinho no tempo, ó. E reparem ali na direita da tela, aparece os dados ali de Saturno, né, olha só como ele vai aumentando o seu diâmetro. Mercúrio, olha que incrível, cara, e aqui os detritos, né, da explosão. E vamos continuando, portanto, então, nós lançamos aqui Mercúrio, vamos lançar mais um aqui, vamos lançar Vênus agora, vamos ver. Lancei Vênus agora contra Saturno, pessoal. Nossa, foi bem rápido ali, mas olha o impacto que aconteceu, o choque. Nossa. E vamos lançar ando mais aqui, ó, vamos lançar agora a Terra, coloquei a Terra aqui, pessoal. Vamos ver o choque da Terra nessa brincadeira que já se formou ali de diversos, foi Mercúrio, Vênus e agora Terra indo em direção ali a Saturno. Vamos ver o que que rola. Então, a Terra agora indo em direção a Saturno, vamos ver a Terra que tem a atmosfera e seus oceanos, né. Nossa, olha isso, cara. E vamos indo na sequência, sem parar. Agora Marte, vamos tacar Marte aqui contra Saturno, é o próximo ali, cara. Nossa, as toicinhas já torrou tudo ali. Agora Marte indo em direção a Saturno ali, pessoal. Nossa. Cara, que incrível. E olha, ele está explodindo, cara. Marte indo ali em direção a ele, né. E repara... Nossa, eu taquei outro Marte aqui. Nossa Senhora. Mais um planeta Marte indo contra ele. Vamos tacar agora aqui Júpiter. Júpiter contra Saturno. Vamos colocar uma distância alta aqui, né. Nossa. Eu taquei lá atrás, cara. Nossa. Eu estou tacando ele em cima, cara. Nossa, eu taquei bem em cima dele. Vamos... Vamos... Nossa. Que bagunça que ficou. Dois Júpiter ali se chocando. Mas você vê, né, que no choque de Júpiter com Saturno... Júpiter acaba absorvendo Saturno. Olha só uma curiosidade, né. E como que ficou essa brincadeira? É, Júpiter contra Saturno acaba ganhando. Então, olha que incrível. Saturno de um lado e Urano para se chocar com ele. Vamos ver. Vamos ver o que acontece com esse choque, hein. Urano versus Saturno. Vamos ver. E vai acontecer o choque, ó. Olá, bem próximo. E foi. Olha isso, pessoal. O choque de Saturno com Urano. Nossa, são dois planetas muito grandes, né. Uau, que incrível. Nossa, olha isso. E Saturno acaba absorvendo ele, hein. Vamos acelerando um pouquinho aqui. Vamos ver a consequência disso, né. Nossa, olha que incrível essa explosão. E vamos ver a consequência nesse teste aqui. O que acontece com Saturno, cara? O que será que acontece? Vamos avançando rapidamente no tempo. Vamos ver como que Saturno fica depois desse teste. Ele está aumentando bem a sua massa, né. Olha, todos os detritos ali de Urano. Nossa, muitas explosões. Ah, e ele vai aumentando a sua temperatura. Olha isso. Olha, ele fica como se fosse uma... Uma pequena estrela, cara. Olha que incrível. Ele aumentou bastante a sua temperatura. Ele foi para 2.300 graus, cara. E o que acontece se a gente continuar lançando? Será que ele fica que nem uma outra estrela? Vamos ver. Vamos lançar mais objetos dessa forma, assim? Vamos ver o que que acontece. Vamos lançar Netuno agora. Aqui, Netuno. Dessa posição, ó. E vai. Netuno. Olha. Então, lancei Netuno ali contra Saturno, que já tinha... Tido o choque ali com Urano. Vamos avançando no tempo aqui. Nossa, que incrível. E Saturno vai aumentando a temperatura. 3.494 graus, cara. E, né, vamos ver esse teste. Saturno vs. Saturno. Então, vamos lançando aqui, ó. Vamos pegar Saturno. Ele contra ele mesmo. Vamos ver. Nossa, eu joguei ali. Ficou um próximo do outro. Nossa. Cara, que incrível. Olha, explosão de Saturno contra Saturno. Vamos ver o que que acontece aqui, cara. Lembrando que eu estou no sistema solar aqui, tá? Então, vamos ver a consequência disso tudo aqui. Então, aqui Saturno. Esse segundo Saturno aqui que eu joguei, né? Vamos ver o que que rola aqui. Vamos ver o que que rola aqui. Estou avançando no tempo. Será que ele vai superaquecer? Também vai. Nossa, que incrível. Que incrível. Legal. Bom, e vamos fazer um teste agora como que seria, né, a Terra, ela na órbita de Saturno. Que seria a Terra na órbita de Saturno aqui, juntamente com os seus anéis, né? Olha que legal. Então, aqui a Terra e ela fazendo essa órbita aqui em volta de Saturno. Incrível, hein? E você repare, né, que ela vai passar nessa faixa de detritos de Saturno. Então, vamos ver nesse momento o que que vai acontecer, né? Vamos avançando um pouquinho mais rápido aqui no tempo. Então, olha que incrível essa imagem, né? Da Terra na órbita aqui de Saturno. E olha só, ela vai entrar nesses detritos aqui dos anéis. Vamos ver o que que vai acontecer. Ah, olha que interessante, cara. Cara, a gravidade da Terra, ela começa... Ela faz uma modificação ali nos... Nesses detritos, né, dos anéis. Olha, a gravidade dela mexe ali com os anéis. Olha que interessante, hein? Vamos avançando um pouquinho mais aqui no tempo. Então, olha que incrível, pessoal. Você vê como ela altera, né? A órbita. Ó, acompanhando aqui a movimentação. Olha como ela vai alterando... Os detritos ali da... Dos anéis de Saturno. Olha que legal, não? E você vê que com isso, né? Os detritos, eles vão saindo de sua órbita até que vai... Eles vão oscilando assim, né? Olha como modificou bem... Os anéis, olha. Incrível. Legal, hein, pessoal? Bom, pessoal, então foi isso. Foi alguns testes aqui com Saturno e terminando com essa simulação da Terra orbitando como se fosse uma de suas luas. Olha como modifica, né? Os detritos ali dos anéis de Saturno. Legal, hein? Bom, pessoal, então é isso. Eu vou finalizando por aqui. Foi um vídeo aí mostrando estas simulações e testes de resistências aqui em Saturno. Se inscreve aí no canal dos Escalapitites. Não está inscrito, pessoal? São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.